Música Estamos de volta diretamente do centro da cidade, ao lado da estação de ônibus. Por aqui meu amigo, o que acontece aqui? Aqui sempre tem uma rede de hotéis que acaba sendo beneficiada de prostituição e muitos crimes de golpes, minha gente. Esse aqui é o hotel, minha gente. Hoje, por incrível que pareça, hoje está fechado este hotel, que muitas das vezes se transforma em um hotel local onde muitas ocorrências acontecem. Agora olha só, conta aqui pra gente, vou de novo falar aqui com a Capa. Conta pra gente, o que acontece muitas das vezes aqui nesse hotel? É, as mulheres de programa chamam o cidadão pra entrar e quando chega lá dentro, elas chamam ele pra tomar banho e tem uma outra pessoa que tem a chave da porta do quarto. Ele, quando ele está no banheiro com a garota de programa, aí só outra pessoa que tem a chave entra e furta as coisas do cidadão. Olha aí, minha gente. Vamos aqui com o Major também. Obrigado, viu, Cabo? Olha só, vou conversar com você. Essa situação que a Cabo explicou, eu estava conversando mais cedo com o Major. Tem um nome esse golpe aí, né, Major? Positivo, esse aqui, a prostituta, a mulher da vida, seduz, seduz a vítima, leva pro motel, no caso é utilizado mais esse aqui, né, ele leva pro motel, quando ele vai pro banheiro, né, ela entra o restante da quadrilha, leva os pertences, ele acaba sendo vítima aí dessa situação, né, ele perde com essa isca, né, que ele vai com a prostituição pra lá e acaba sendo vítima perdendo seus pertences. Por isso, muitas vezes, ele não registra. E agora a maioria que participa é menor de idade. Isso, né, eles estão coaptando as menores de idade pra ser a isca, pra levar a vítima, né, o cidadão ali que sujeita isso, pra levar lá pro motel e roubar os pertences deles. Agora, como é que o Caboclo vai fazer o BO se ele tá com uma menor de idade, né? Aí fica essa situação. Agora, parece que hoje o pessoal sabia que o programa da Mira vinha aqui junto, o policial da Via Asmã participou e fechou, mas todo dia funciona. Pois é, pra mim a surpresa hoje tá fechado aí, mas nos outros dias que nós viemos abordar e muitas vezes pegamos a ocorrência, isso aqui fica aberto direto, às vezes sem ninguém aí dentro, né? Então, olha só, meu povo. Tem uma situação, né? Tem um camarada aí, né, que era bandido, era da criminalidade, mas aceitou Jesus. Só que nem Jesus, meu amigo, conseguiu livrar ele, né, das coisas que ele fez no passado. Quando ele é modesto, tem essa informação e vai te contar tudo certinho na tela da Mira. O pessoal da 24ª Cicô está chegando aqui com esse cidadão, que não é bandido não, né? Não, 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 tem doido. Tem quantos passagens aí? Seis. Seis passagens por quê? Roubo, furto, tráfico. E não, não é bandido? Só não, só bandido não. O que tu tava fazendo? Outro hospital, mano, deu só isso. Ah, é? Tá, né? Gente, é um zero e vezeiro, já faz muita coisa e agora ele vai se apresentar daí, né? Isso, a gente vai consultar aí o nome dele aí. Deixa eu falar contigo, como é teu nome? Não, tá de boa, tá de boa, mano. Mas como é que tá o teu nome? Pô, eu tinha sido em hospital, mano, não faz isso não. Como é teu nome? Tá de boa, mano, é o Alisson, tá de boa. Alisson de quê? Alisson. Mas vamos falar de boa, vamos conversar de boa. Se tu não tá devendo nada, então fala pra gente de boa. Tu já é o zero e vezeiro? Já foi preso várias vezes, não já? Não, nunca fui preso não, mano. Por isso você disse que já foi. Agora vamos lá, vem cá. Como é teu nome completo? Eu tô de boa, mano, eu sou evangélico, graças a Deus. Você é evangélico? Eu sou evangélico. Me dá o Salmo 23, então. Não sei não, agora que eu entrei esses dias. Como é que é evangélico é isso? Que todo mundo conhece o Salmo 23. Tu é evangélico e eu sou missionário, e agora? Ah lá, mano, arrocha. Eu quero saber de ti o seguinte, tu tá dando cobertura para o pessoal fazer onda aqui no centro, né? Oi. Tá fazendo, dando cobertura? Eu tô cheio de ponta aqui, mano. Sim, mas tá cheio de ponta, mas a mente funciona. Bom, esse rapaz aqui, ele não quer falar, ele tá dando cobertura, segundo a polícia, o pessoal aqui fazer roubo, furto e assalto aqui no centro da cidade. Mas é sempre assim, ó. Quando a polícia pega, vira estudante, vira pastor, vai pra igreja, só que agora ele se lascou, porque eu sou missionário. E eu tenho 25 anos só no evangélico. Aí ele vem dizer pra mim que é evangélico, não sabe nem o Salmo 23. As demais são de cheio, o repórter de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Namira. Oi. Fala, Paulo, estamos de volta. Agora nós estamos aqui na Praça da Matriz, né? Pra mostrar pra você um cenário que muitas das vezes é montado por camaradas que aproveitam aqui, senhoras passando, idosos passando, né? E até mesmo família que vem por aqui passear, vem por aqui, né? Só de passagem. O que acontece? Os camaradas acabam abordando quase sempre em três pessoas e levando os pertences das pessoas. Então, vou começar aqui com o Major, qual o tipo de ocorrência mais comum aqui? Tem tráfico de droga também? Não, aqui é mais comum furto, né? Mais comum furto e usuários aqui de pequenos, usuários realmente de maconha, de... Realmente eles gostam de frequentar esse local. A gente faz essa prevenção aqui pra eles se evadirem do local e ter apenas cidadãos de bem, né? Quase sempre são quantos policiais que vêm pra cá, pra esse local, Major? Bem, na nossa rotina, na nossa Operação Monte Cristo, quando nós estamos montando, vem seis, né? Pra fazer essa abordagem, mas nós geralmente deixamos aqui duas patrulhas, aqui no Terminal Central, que também visualizam essa situação. É que são dois tipos de ocorrência, um do lado do outro, né? Na estação tem os camaradas, né? Que acabam sendo envolvidos pela prostituição. Vale ressaltar, minha gente, que parece que todo mundo tá assistindo o programa na mira. Porque a gente chegou no primeiro hotel, tava fechado. No segundo hotel, também tava fechado, né? Ninguém hoje resolveu trabalhar, né? Mas hoje, nós estamos aqui mostrando pra vocês os tipos de ocorrência que acontecem frequentemente aqui no centro da capital, né? E o Major explicou pra gente que não é só o tráfico de drogas. Aqui, esse lado, muito furto. Do outro lado, golpes, minha gente. É, meu amigo, é isso que acontece. E agora eu vou chamar mais uma matéria da Bárbara Mitoso, pra que você possa saber o que tá acontecendo nas ruas de Manaus. Põe a Bárbara na tela e traz as informações aí pra mim. O crime aconteceu na rua Coletora Norte e Sul, Conjunto Cidadão 12, bairro Monte das Oliveiras. O indígena Carlos Alberto Oliveira de Souza, de 44 anos, havia saído para comprar pão, quando foi surpreendido por cinco homens encapuzados. Informações, por volta das sete e meia da manhã, de que tinha um homem que foi vítima de disparo de arma de fogo. Aí nós deslocamos até aqui a Avenida Coletora 2, no Conjunto Cidadão 12, pra verificar a situação e verificamos que trata-se de um indígena. Segundo informações da polícia, o indígena já estava sofrendo ameaças há alguns meses. Inclusive, no último sábado, invadiram a residência de Carlos, mas ele não estava no momento. E hoje, os criminosos aí encontraram aqui na rua, perseguiram ele durante um intervalo aqui da rua e conseguiram fazer o disparo nele aqui, próximo à padaria. Depois de efetuar os disparos, os suspeitos roubaram a moto de um policial militar que estava sem farda. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga a motivação do crime. É, meu povo, esse não é o primeiro indígena assassinado esse ano aqui em Manaus. Ele está aumentando cada vez mais esse índice, né? Muitas confusões, às vezes as pessoas não sabem nem se o camarada era envolvido com alguma coisa errada, matam por engano. Está dessa forma aqui em Manaus, está dessa forma em todo o Brasil, vale ressaltar, né? A vida está valendo muito pouco. Hoje você não pode discutir no trânsito, não pode fazer quase nada, meu amigo, porque você pode ser vítima de um homicídio. Então, meu amigo, eu te peço o seguinte, você, né? Que é metido aí a Brutamonte, que é tudo que é brigar. Faça o seguinte, meu amigo, relaxe, conte até 10, né? Vai contando ovelhinhas, tenta se acalmar, meu amigo. Sabe por quê? Porque hoje não está fácil. Você pode pegar uma pessoa também alterada do outro lado, que pode aí muitas das vezes disparar tiros contra você, uma faca. Eu não sei. O melhor é você fazer o seguinte, relaxa, tranquilo, né? E olha só, isso aqui, ó, é a igreja da Matriz, né? Muito tranquilo, muito bonito por aqui, né? Esse é o cenário que você encontra, né? O cenário físico. Mas a realidade aqui, meu amigo, é que muita gente acaba sendo vítima de assaltos, vítima de roubos. Então, não custa nada você ter atenção. Gosta de andar de ouro? Gosta de andar aí com o relogião? Faz o seguinte, esconde. Vem pra cá pro centro. Não custa nada você se proteger pra não se tornar vítima, né? Agora, nós também podemos perceber que aqui, né, há um estacionamento. Então, o que que a gente alerta você? O que que a gente alerta você, né? Estacionamento, sempre é frequente ter vítimas aí do golpe do Chapolin. O que é que é o Chapolin, Luiz? O Chapolin é o seguinte, o Chapolin é um dispositivo que muita gente aí utiliza pra quê? Pra no momento que você dá o alarme pra travar a porta do seu carro, o que acontece? O camarada usa e consegue interromper, né, essa trava. Aí acaba que o seu carro fica aberto. Então, não custa nada você testar. E olha só, deixa eu te contar, né, a delegacia, né, de roubos e furtos de veículos está pedindo apoio da população. Você que tá em casa, ajuda a polícia a tentar encontrar esses camaradas que estão à solta, né, fazendo várias vítimas para Manaus. Bárbara Mitroso. Mitroso não, rapaz. Mitroso. Traz as informações. A polícia civil procura por três homens envolvidos em um esquema de roubos e furtos de veículos na capital. Um deles é o José Sampaio Júnior, conhecido como Juninho. Ele é proprietário de uma loja onde vende peça de carros ilegalmente. Essa loja, ela fica no bairro Flores. A polícia constatou também que ele já havia sido preso em 2011 por comprar um carro roubado, ou seja, por receptação. E também, em 2018, ele já estava sendo investigado por estelionato. Os outros comparsas que também estão sendo procurados são o Rafael Brasil, conhecido como Rafinha e também o Alessandro Gomes, conhecido como Paraibinha. A polícia pede para que a população ajude a encontrar esses três homens. E se souber do paradeiro de algum deles, possa entrar em contato com a polícia. Agora estou aqui com o Major Terto. Major, a gente sabe que há uma dificuldade hoje para quem vem para o centro. Você pode vir comigo aqui. Hoje nós percebemos que estamos aqui em um local onde tem estacionamento, tem paisagem onde o pessoal pode andar e pode até escolher qual loja visitar para ir comprar o seu produto. Mas o que acontece? Muitas das vezes a pessoa não se atenta para a forma como está vindo para o centro de Manaus. Aí os caboclo vêm e aproveitam. Qual é o conselho que a polícia deixa para as pessoas que circulam costumeiramente aqui pelo centro? Bem, não só pelo centro, mas em qualquer parte, em qualquer lugar, em qualquer cidade, o cidadão tem que se precaver. Em que situação? Pertences, por exemplo, não andar muito com pertences expostas, como cordão de ouro, como pertences que colocam no braço. Outra situação também, se você vai ao banco, se você vai de carro, não estacione próximo ao banco, porque os infratores ficam de olho também nessa situação. Então, estaciona um quarteiro antes, vai a pé, verifica a situação quando for ao banco. Temos também aqui aquela situação que eu te falei, chamado golpe da baluda. Quando o infrator deixa cair um bolo de dinheiro na sua frente, você pega, vai devolver. Aí ele fala que vai retribuir de alguma coisa e você acaba sofrendo o revés, acaba levando seus pertences. Ele te leva para um lugar e leva seus pertences. Então, não caia nesse golpe também. Nem você também que é homem, que às vezes foge da esposa aí, da situação, e vem para o centro atrás de prostituição, você pode levar golpe também, como a gente mostrou no hotel, que não estava aberto hoje. Então, são situações que se o cidadão se precaver, vai diminuir também a chance do infrator agir. Tá ok? Major, quero agradecer. Nós estamos encerrando o programa, Namir. Quero agradecer aqui a disponibilidade e a acessibilidade, porque muita gente pensa que a polícia não está nas ruas. A polícia está nas ruas, sim. Bastante operações, justamente para tentar inibir essa criminalidade que cresce. Eu quero agradecer a toda a comparação, a todo o 24º, 24º Cicom. Vamos mostrar aqui. Não é só o pessoal da 24º, tem o pessoal da Cicom Patrulha. Mostra aqui para a gente, Luiz. Olha ali, o pessoal ali está todo mundo reunido. Nós vamos encerrando aqui o programa da Mira de hoje. Mais uma vez, o programa da Mira nas ruas de Manaus, mostrando a realidade da nossa polícia militar amazonense, 24º Cicom. Então, você que tiver qualquer ocorrência, não esqueça. Tem polícia nas ruas, tem polícia operante, tem polícia trabalhando. Acredite na nossa polícia, porque eles, sim, podem nos ajudar e tornar Manaus uma cidade mais segura. Quero agradecer a nossa Nilza Bacurau, que está nos dirigindo hoje, lá no estúdio da nossa TV em Tempo. Cheia Evna, que está ali também, né, ajudando. O Ricardinho do som, o Geseal do corte, o Tarcísio ali da Tarja. E todo mundo que ajuda, né? Não é só eu, não é só o Luiz que está aqui nas câmeras, né, também. Quero agradecer também você, Luiz. A Nari está ali também, minha gente. Olha só, faz o seguinte, manda a sua denúncia, manda aí a sua sugestão e peça para que a nossa equipe de reportagem possa até você, porque com certeza nós iremos. Na Mira nas ruas, nessa quarta-feira, obrigado pela audiência. E a Márcia está onde? Na Mira está aqui. E a Márcia está onde? Está no estúdio. Ô, Márcia!